A Universidade de Democracia com umas 40 iniciativas e a Reitoria decidiu fazer uma sessão de homenagem em Lisboa e no Porto. Hoje foi a do Porto e faremos aproximadamente dia 23 a de Lisboa. Qual é a ideia? É que a Universidade foi aberta para o aparecimento da democracia, mas que a Universidade também, ela própria, é um elemento que incrementa e salva a democracia também, porque, como dizia, não há democracia sem democratas. E nós tentamos que a Universidade seja, ao mesmo tempo, uma zona de formação de especialistas, mas também de pessoas que se sentem responsáveis e politicamente capazes de entender o país onde estão.